Meus amigos ali, ó, apostaram comigo que eu vejo a menina mais bonita da festa. Como é que a gente vai fazer pra gastar o dinheiro deles? Fica aí, família ELO! Como vocês estão, gente, no vídeo de hoje, mais um vídeo com o novo integrante da ELO. É! Explica o que a gente vai fazer, Tiago. Explica aí, Luiz. Hoje nós vamos reagir a cantadas. As cantadas você vai fazer pra Luísa, Luísa? Exato. Eu tô comprometida. A que eu fiz só... É, eu tô comprometida. Tá comprometida só ela, sabe? Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu like nesse vídeo, porque vocês deixando o like de vocês, o YouTube entende que esse vídeo é muito legal e vai entregar pra mais pessoas. E aí a gente vai fazer mais vídeos. Exatamente. E nos siga onde? No TikTok, no Instagram. Tem as redes sociais de todo mundo aqui. E se inscreve nos canais de todo mundo da ELO. Exato. E aí, é isso mesmo, Marina? A gente vai reagir a cantadas? É isso mesmo, gente. E dizer qual que a gente usaria, qual que a gente não usaria? Isso. Pode ser. Eu não preciso. Eu também não preciso. Meu beleza, eu já falo comigo só. E eu não vou falar nada de cantadas, porque eu não sou comprometida. O que a Luísa falou ontem? Que ela beija que ela quiser. Arrala. Foi. Então, por isso mesmo. Que não precisa de cantadas. Então, vamos começar. Então, eu acho que a gente vai viajar um chá. Vamos começar com a primeira cantada. Vai, que você vai gravar esse chá comigo? Ó, claro. Luísa, é gracinha que eu tô comendo aqui. Vai, vamos pra primeira cantada. Então, vamos lá. A gente vai ler pra vocês a primeira cantada. Seu nome é... Seu nome é Wi-Fi? Quê? Seu nome é Wi-Fi? Porque eu estou sentindo uma conexão aqui. Essa é boa. Não, não dá pra usar. Não dá pra usar. Então, não é boa. Eu não usaria essa, mas assim... Eu também não usaria essa. É. O Wi-Fi é uma das coisas que a ciência explica que não faz sentido pra mim. Pra mim também é uma conexão. E é transparente. Ninguém inventa no ar. E aí? Ligação, velho. Como que você fala em um lugar e você tá em mim? Juro, eu tô falando tudo em sério. Eu tô conectado. A minha, o Wi-Fi, ele tá conectado no nosso celular. Mas eu tenho nada, eu tenho um fio. Como é que a gente sabe que tá conectado? Você vai ter que explicar muita coisa se você fornece no exigênio. Enfim, será que eu tô me espirando? Se você não tá vendo o ar. Não, tudo bem. É invisível. Não, eu tô falando assim. Ah, é o ar. Mas o ar ser gente, olha. É. A próxima casada, Marina. Você foi feito com velas, mel, fitinhas vermelhas e rosas? Nossa, aí já esqueci do início. É, essa casada aí... É longa, né? A pessoa já desistiu. Vou ler de novo. Você vai na balada? No mel, só que? Você vai no mel? Não, mas... Fitinha? Você foi feita com mel, fitinhas vermelhas e rosas? Não. Nossa, Marina. Não, porque... Porque te achei uma simpatia. Nossa! Nossa, essa é a pior cantada. Essa cantada eu vi muito ruim. Nossa, horrível. É, melhor falar. Eu ia virar e falar assim, Quê? Eu sou simpática? Eu não sei nada. Tinha mais velha a minha roupa. Eu acho que tu tá me enganando aí. Ó, o Luiz. Ai, já acrescentou. Aí, a Luiz. A bala com o Luiz. Já tá usando as contatos. Você usaria esse gambá da minha? Eu já falei que não precisa usar a câmera. Iiiiiiiiih! Se eu cuidar, eu não queria passar a bater onde só. Gente, Marina, eu já tenho meu namorado. Isso aqui não. Tira, gente. Ela não tem namorado. O sonho dela. A Marina tá duvidando. Acordo, beleza. Ah, ó, da Luiz. Onde tem cantor da Elo. Então, vamos pra próxima cantada. Meus amigos apostaram comigo que eu não conseguiria iniciar uma conversa com a pessoa mais bonita daqui. Como devemos gastar o dinheiro deles? Nossa, o que é isso? Falta uma história. É longa. É longa, mas... Bom, tipo assim... Meus amigos apostaram comigo que eu não conseguia chegar. Não, não sei. Tipo assim, tava muito desempolgada. Vai, empolgada. Vai, faz uma cena. Ó o filme, vai. Ó o filme. Vamos. Ó o curso, tá? O chefe fala assim. Meus amigos ali, ó, apostaram comigo. Aham. Que eu beijava a menina mais bonita da arte. Como é que a gente vai fazer pra gastar dinheiro deles? Iiiiiiiiih! Ai, ó. A Luiz ficou sem reação. Só foi. Agora eu não entendi. Eu também. Eu não entendi. É, eu não precisei de um teatro. Não sei se precisaram pra demonstrar. Não sei se vocês fariam essa cantada. A Luiz não, porque ela veio antes de cantar. Você faria. Essa eu faria. Ah, essa é legal. Essa eu faria. Essa é legal, mas se for uma pessoa igual, ela não vai entender, né? Aí você parou. Só a cara e a cara e a cara. Eu vou te dar ela, cara. O que que tem seus amigos aqui? Ah, próxima cantada. Então vamo lá. Está calor, né? Mas não é de hoje que eu me derreto por você. Ah! 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 Tem algo de trem nessa estampa. Homem e Feio tem que saber vai ficar cantada. Nossa Deus, perdoa. Essa é muito cafona. Essa é muito cafona. Mas você já fez? Não, nunca fiz essa não. Já me falaram pra fazer ela. Marina, é muito cafona. E se eu estiver no Alasca? Ah, é porque eu tenho ido no Alasca? Eu me derreto até no Alasca, por hoje. Nossa, mais cafona ainda. Gente, mas cantada é cafona. Cantada é cafona. Ah, depende. É sim. Não, mas tem níveis de cafona. É, exato. Tem umas que são engraçadas, gente. Quebram um livro, assim. Tem umas cafonas que são fofas. E uma? Agora você chega e vê a resposta. Não, mas eu tô conversando. Não, mas é porque você tem que fazer, tipo assim, no churraso. Você tem que fazer no churraso da pessoa. É. Aí eu nunca sei, ó, vai. Você beijar, gente. Churraso, tá caloroso. Próximo. Então vamo lá, gente. Da próxima vez que você me... Ih, errei, gente. Ai, tá melhor pra passar a carreira. É, cansada é longa. Ainda tem que ser uma roca. Não, é, tô bem mesmo. Um abraço, Matheus. Um abraço, Matheus. Um abraço, Matheus. Ah, ele é um fofo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Não, eu tô apaixonada. Ela não é uma desídua, tá aí. Não, eu não é uma desídua. Ela não é uma desídua, né? Ela não é uma desídua, né? Editor, não precisa cortar essa parte. Então, Loloa, da próxima vez que alguém me perguntar qual é o meu tipo, irei mostrar a sua foto de perfil. Tá vendo? Isso é legal. É um cafona fofo. Acho que assim, eu acho muito desempolgante. É, desempolgante. Mas se a pessoa não tiver o WhatsApp da pessoa? É porque essa tem uma cantada muito parecida com essa, que é muito melhor. Qual? 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 Minha mãe mandou eu seguir meu sonho. Ah, essa? Ah, não. É muito melhor essa. Mas é melhor do que essa. Mas a Luiza ganha aí um seguidor. É, pelo menos. É. Mas eu consigo na amizade, na festa. Ah, mas... Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai falar de tipo, ao invés de falar assim, ah, tipo loura, tipo morena, tipo ruiva, ao invés de falar... É um tipo específico, é tipo assim, não sei, sabe? A única que eu passar ali... Ela vai passar lá, mas eu já consegui meu sonho. É. É, Luiza, é hoje. A única que eu passaria mesmo, depois eu vou fazer no final. Ih! É, Luiza, é hoje. Assista até o final. Porque eu não vou estar aqui até o final. Ah, Luiza. Também vou embora com você. O bom que eu já tomei o fórum antes de passar a cantar. Vai. Próxima. 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 Eu tenho uma memória terrível. Felizmente, você é inesquecível. Ah! É um cafão no avô. É, um cafão no avô. Cafão no avô. Essa eu comprei. É a Marinha, a Marinha. É a Marinha. Gente, vocês não tão vendo, mas... Vocês não tão vendo, mas a Marinha tá usando a computação. Não, e a memória dela é ruim. É. Não, gente. Essa eu vou ser passada. A memória da Marinha, eu comprei. Outro dia, a gente precisava de leite. Um mês. Daí eu fui e comprei. Ou, dois minutos. Eu e a Marinha sentada no sofá. Luiza, você comprou leite. Eu comprei, Marinha. Trinta segundos. Luiza, eu e o leite. Você pediu? Trinta segundos. Aqui não tem leite, não. Você tem que pedir. Trinta segundos. Não é meme. Não é meme. É que foi real. A Marinha. Aí eu peguei pra ela assim. Marinha, tá bem. Que memória boa. Gente, por exemplo, a Marinha nem conseguiria fazer essa piada. Porque ela ia falar assim. Esqueci. No resto é piada. E não é piada. É cantada. Ai, não. Esqueci a piada. Tá vendo? Vai criticar na memória. Próxima cantada. Próxima cantada. Se você está aqui, quem está gerenciando o céu? Essa é a doa. Quem está gerenciando o céu? Você é uma deusa. É, Luiza. Tadinha. Ah, mas eu achei cafone engraçado. Não, cafone engraçado. Não, cafone engraçado. Não, mas... Não, mas você também está sem sentido. É engraçado assim, sozinho. É rico. Pra conquistar a Luiza tem que ser... Rico. Não, não. Gosto de uma cantada. Onde é que deixo meu currículo pra concorrer à vaga de amor da sua vida? Esse eu gosto. Eu gosto também. Mas hoje em dia ninguém... Esse eu gosto. Não passaria só muito. Não, tipo, eu mandaria no Instagram. Não, no caso eu não mandaria pra ninguém, né? Porque eu não preciso. Mas eu acho legal. Mas é que eu acho... É porque estamos vivendo em um mundo de desemprego. E isso do currículo, sabe? Eu acho que fica legal. É. Tipo assim, você mandando direct na pessoa. É aqui que eu deixo o currículo pra ser o amor da sua vida? É. Eu acho legal. Porque se chegar pessoalmente e falar, eu acho meio brega. Mas pelo menos... Eu tenho medo. Tipo assim, vai e você manda até abaixo do currículo e espera a pessoa responder. Tipo, por quê? Exato. Só que a sua internet acaba. E aí você vai ficar parecendo que tá pedindo emprego pra pessoa. Ó, porque não? Currículo pro amor da sua vida. Não. É, acho que é legal assim. Onde que eu deixo o currículo? A pessoa pergunta o por quê. Por quê? Entendeu? Porque se a sua internet acabar, a pessoa fica falando assim, eu não tenho empresa. Mas eu ia morrer. De curiosidade. Exato. Eu sou muito fofoqueira. E a última? É a última? Isso. E depois disso, o Luiz vai fazer uma cantada. A Luiz vai fazer uma cantada. E o Thiago vai fazer uma cantada. Vai pensando. Nossa, eu namoro há muito tempo. Quem quiser a melhor cantada, deixa nos comentários. Isso mesmo. Ok. Então vamos pra última. Nada na vida é perfeito, mas você é a que mais se aproxima da perfeição. Não, mas muito boa essa. Eu também achei. Essa não. Eu achei que foi junto com a entonação que você falou, Marina. Não, eu acho que não. Eu acho que você tem que ficar mais empolgada, Marina. A Marina é só. É que... Não. Acho que... Véi, é muito difícil ler. Muda a entonação, pai. Nada na vida é perfeito, mas você é o que mais se aproxima da perfeição. Já mudou. Já mudou. Já senti aqui um calor no mundo. Eu também. Eu também. Mas mesmo assim. Mesmo assim, essa não... O calor no mundo eu também. Então vamos agora pras cantadas de cada uma. Vai. Você é Google Dicionário. Porque tudo que eu procuro eu encontro em você. Olha, eu vou fazer essa cantada aqui só por causa desse vídeo. Tipo, porque eu não preciso disso também, porque eu sou casada. Mas, olha, não me chama de anjo, senão vou ser obrigada a te levar pra conhecer o céu da minha boca. Oh! Gostei. Bastante. Obrigado. O que eu sinto por você só pode ser motorista, porque passageiro não é. Ah, eu fiquei feliz. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês gostaram? Eu gostei muito. Gostei. Inclusive, dêem aqui nos comentários qual cantada de uma de nós três. Qual foi a melhor cantada? Qual foi a melhor cantada? Qual foi a melhor cantada? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e nos seguir nas redes sociais. Principalmente do Luiz, que acabou de chegar. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. 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 Tchau.